A banda Torniquete foi uma das bandas mais respeitadas dentro do universo de bandas cristãs. A Torniquete vendeu mais de 300 mil álbuns e foi indicada para o GMA Dove Awards mais de uma vez. Eles gravaram ao todo 10 álbuns de estúdio, 2 álbuns ao vivo, 4 coletâneas e um EP. Eles ficaram conhecidos por usarem terminologia médica tanto nos títulos de seus álbuns como em suas letras. Até seu nome tem a ver com medicina, já que Torniquete é um dispositivo para estancar hemorragias. E eles usaram o nome como uma metáfora para um processo espiritual, em que Jesus, o Filho de Deus, estanca o fluxo de sangue e dá nova vida por meio do seu próprio sangue. Assim, o verdadeiro Torniquete é o próprio Senhor Jesus. Seu estilo musical é principalmente o thrash metal, mas em seu arcabouço musical a banda incluía influências de doom metal, speed metal e heavy metal, além de música clássica e world music. Sua história se inicia em 1989, quando o baterista e letrista Ted Kirkpatrick junta-se ao vocalista Guy Ritter e o guitarrista e vocalista Gary Laner. Kirkpatrick já era um músico experiente, pois havia integrado a famosa banda de doom metal trouble na turnê do álbum Run to the Light. Kirkpatrick participou da banda de 1987 a 1989, mas saiu por não conseguir acompanhar sua agenda de shows lotada. Os integrantes da Torniquete eram membros da Sanctuary Church, um reduto do rock cristão de Los Angeles. Em 1990, eles assinam um contrato com a Intense Records e lançam seu álbum de estreia Stop the Bleeding, que foi produzido por Bill Mettoyer, da conhecida Metal Blade Records, e coproduzido por Roger Martinez, da banda Vengeance Rising. As gravações desse álbum envolveram diversas dificuldades, como o Ted Kirkpatrick ter gravado o álbum todo, sentindo muitas dores, pois teve seu pé machucado em uma partida de futebol. E também, houve um problema na energia do estúdio, que fez com que as gravações das músicas fossem perdidas, e por isso, a banda teve que refazer todo o trabalho. O álbum, que foi lançado em 1º de junho de 1990, teve uma excelente aceitação, pois era diferente de tudo o que tinha aparecido no mercado cristão naqueles dias. A banda misturou diversos estilos com o Thrash Metal, o que criou uma sonoridade única e poderosa. E o vocal de Guy Ritter também era diferenciado, alternando entre o barítono baixo e o falsete alto. Muitas vezes, seus vocals foram comparados ao de King Diamond. O primeiro single do álbum, a música You Get What You Pray For, ficou no topo das paradas de Heavy Metal, da CCM, por 21 semanas consecutivas. E foi indicada ao GMA Dove Awards. Outra coisa que trouxe muita notoriedade para a banda, foi que o vídeo da faixa Ark of Suffering, que contém imagens de animais de laboratórios sendo mortos, teve uma grande repercussão. Pois a MTV começou a exibí-lo em sua programação, até que celebridades como Paul McCartney e Tom Schultz, da banda Boston, ligaram para a TV reclamando das imagens violentas. Mas mesmo assim, o vídeo foi eleito como o videoclipe do ano pela Christian News Forum Contemporary Christian Music Award. E os leitores da revista Heaven's Metal o elegeram como o vídeo favorito do ano. Seu álbum seguinte, o Psycho Surgery, de 1991, foi um lançamento ousado, pois a banda optou por uma sonoridade mais moderna, em comparação com o thrash metal do álbum anterior, chegando a ter músicas com influências de rap e rock, um estilo que só ficaria muito popular no final dos anos 1990. E o Kirkpatrick teve mais liberdade para expressar sua influência de música clássica. Para esse lançamento, juntam-se a banda o guitarrista Eric Mendes e o baixista Victor Macias, e a produção foi novamente de Bill Metoyer. E graças a Deus, o Guy Ritter abandonou seus horríveis falsetes a la King Diamond, optando por um vocal mais robusto. Já que o álbum dessa vez foi distribuído pela gravadora secular Metal Blade, a banda teve uma projeção ainda maior, atingindo também o mercado da música secular, e muitas de suas músicas atingiram o topo de diversas paradas de sucesso. E assim como o álbum anterior, Psycho Surgery foi também indicado nas categorias de Disco do Ano e Música do Ano para a faixa Psycho Surgery pela GMA Dove Award. Mas o auge da banda ainda estava por vir. Em 1992, eles lançam o álbum que é considerado por muitos como a sua obra-prima, o Pathogenic Ocular Dissonance. Este álbum tem uma sonoridade mais pesada e complexa, com influência de jazz e blues mesclados ao thrash metal. Dessa vez, Gary Lanier canta em mais faixas do que o Guy Ritter, que estava muito insatisfeito com os rumos que a banda estava tomando. Por isso, logo após o término das gravações, ele deixa a tourniquete. Para substituí-lo, é convidado Luke Easter. A tourniquete estava programada para tocar no Milwaukee Metal Fest, de 1993. Mas o satanista Glenn Benton, da banda Dayseed, que era a atração principal, negou-se a tocar no mesmo evento que uma banda cristã. Mas, esse fato teve um resultado reverso, pois ao invés de prejudicar, trouxe ainda mais notoriedade à tourniquete. Ainda em 1993, no mês de fevereiro, a tourniquete lança o seu primeiro álbum ao vivo, o Intense Live Series, contendo o material dos seus três primeiros álbuns e os covers The Temptor, da banda Trouble, e The Messiah, da banda Bloodgood. Já que o Guy Ritter havia saído da banda, os vocais foram gravados por Les Carlson, vocalista da banda Bloodgood. Infelizmente, logo após a turnê de lançamento de Pathogenic Ocular Dissonance, Eric Mendes deixa a tourniquete e o álbum seguinte foi gravado com apenas uma guitarra. O quarto álbum da tourniquete, Vanishing Lessons, foi lançado em 1º de junho de 1994 e este é o meu álbum preferido da banda. A faixa Twilight tornou-se um hit nas rádios cristãs. Dessa vez, a Metal Blade Records não quis distribuir o álbum e, por isso, sua distribuição foi exclusivamente a cargo da Intense Records. Depois das gravações, o guitarrista Aaron Guerra foi convidado para ser o segundo guitarrista. O lançamento seguinte dividiu opiniões. O Epic Carry The Wounded foi lançado em 1º de julho de 1995 com uma sonoridade mais leve, incluindo uma balada. E ainda houve a adição de teclados, piano, violinos e violoncelo em algumas de suas faixas. Entretanto, essa nova sonoridade apresentou a tourniquete a outros públicos. Em 1º de julho de 1996 é lançado pela Intense Records a primeira coletânea da tourniquete, a The Collected Works of Tourniquette, com 14 faixas, sendo duas delas inéditas. Essas músicas inéditas são consideradas por muitos fãs como as mais pesadas da banda até então. Depois das gravações, em 1996, por motivo de divergências teológicas, Victor Macias deixa a banda. No mesmo ano, Ted Kirkpatrick convida Gary Lenner a sair também. E os motivos para isso não ficaram muito claros. Depois que saiu, Gary Lenner junta-se ao Guy Ritter para formar a banda de heavy metal Echo Hollow. Em 1997, a tourniquete encerra seu contrato com a Intense Records e assina com a Benson Records para o lançamento de seu quinto álbum de estúdio, o Crow to China. Esse álbum também dividiu a opiniões dos fãs, porque traz um som mais calcado no rock simplista e na experimentação. Para a música Klaustros Pelunker é convidado o baixista Tim Gaines, ex-integrante da banda Striper. Essa música inicia com uma pegada de jazz e evolui para um som pesado. Ted Kirkpatrick considerava esse álbum o seu favorito em toda a discografia da tourniquette, mas os fãs acham esse lançamento o mais fraco da banda. No mesmo ano é lançada uma fita VHS intitulada The Unreleased Drone Solos of Ted Kirkpatrick, que é uma compilação dos solos que o baterista realizava em todos os shows. Ainda contrariando o gosto dos antigos fãs, em 1998, a tourniquette lança o álbum acústico, Acoustic Archives. Dois anos se passam e em 2000, a tourniquette decide retornar às suas raízes Thrash Metal. Eles assinam novamente com a gravadora Metal Blade e começam a trabalhar no álbum Microscopic View of a Telescopic Realm. Esse álbum tem uma sonoridade mais pesada e técnica de que seus antecessores, e muitos o comparam com o Pathogenic Occular Dissonance de 1990 e 10. Steve Rowe, da banda Mortification, é convidado a cantar em uma das faixas. Esse álbum recebeu excelentes críticas dos fãs e da crítica especializada. Em 2001, é a vez de Aaron Guerra sair da banda por motivos pessoais. E em 2002, o baixista Steven Dino, que já vinha auxiliando a banda em suas apresentações ao vivo, é integrado como membro oficial. Em 2003, é lançado pela Metal Blade o álbum Where Moth and Rust Destroy, com a tourniquette como um trio, com Kirkpatrick na bateria e guitarra base. Luke Easter nos vocais e Steven Dino no baixo. Os solos de guitarra são gravados por Marty Friendman, ex-guitarrista do Megadeth, e por Bruce Franklin, da banda Trouble. Em 2005, Aaron Guerra volta a integrar a banda, e a tourniquette volta a se apresentar ao vivo, participando de shows importantes como o Elements of Rock da Suíça e o Bobfest da Suécia. Em 2006, a parceria entre a tourniquette e a Metal Blade se encerra e o baixista Steven Dino deixa a banda. Sem gravadora, a banda pede que os fãs financiarem o próximo álbum da tourniquette. Nesse ínterim, em 17 de março de 2010, Ted Kirkpatrick lança seu primeiro álbum solo instrumental, Ode to a Roadkill, que é dedicado a milhões de animais que morrem nas rodovias. Em julho do mesmo ano, Kirkpatrick lança seu segundo álbum solo, o álbum instrumental In the Shadow of the Masters, onde ele fez versões de músicas clássicas de Beethoven, Chopin, Mozart, Bach, dentre outros compositores clássicos. Depois de um longo tempo de espera, em 2011 é reunido o valor necessário para o novo álbum, as gravações se iniciam imediatamente. Mas, antes disso, em 11 de novembro de 2011, Ted Kirkpatrick lança seu terceiro álbum solo, o Ancient Christmas, contendo nove músicas natalinas. Anthoseptic Bloodbath é lançado em 19 de junho de 2012, totalmente financiado pelos fãs. Esse álbum também teve uma boa recepção. Em 25 de outubro de 2012, Kirkpatrick lança o inusitado álbum Edgar Allan Poe, Spoken Tales of a Tortured Genius, que consiste em textos e poemas de Edgar Allan Poe, recitados por Kirkpatrick com música ambiente de fundo. Em 2014, também usando o financiamento dos fãs, Ted Kirkpatrick lança o álbum Onward to Freedom. Esse álbum seria um lançamento solo de Kirkpatrick, mas ele preferiu lançar como um álbum da Tronicat. Entretanto, apenas Kirkpatrick participa das gravações de todas as músicas, e os demais integrantes tocam em apenas algumas faixas. Esse álbum conta com participações especiais de Michael Sweet, da Striper, Marty Friedman e Chris Poland, do Megadeth, Doug Pinnick, da King's X, Rex Carroll, da White Cross, Tony Palacios, da Guardian, Bruce Franklin, da Trouble, Matty Montgomery, da 4today, Kevin Hugg, da Disciple, dentre outros. Este álbum teve uma receptividade mista. Em 28 de dezembro de 2015, o vocalista Luke Easter anuncia a sua saída da turniquete e a banda entra em um novo hiato. Nesse meio tempo, em 20 de janeiro de 2016, Ted Kirkpatrick lança um álbum tributo ao Black Sabbath chamado The Doom In Us All, a tribute to Black Sabbath, que conta com diversas participações especiais, como os vocalistas Chris Jericho, da banda Fozzy, Trevor McNevin, da Thousand Foot Crutch, Corey Glover, da Living Color, Eric Wagner, da banda Trouble, Tim Ripper Owens, da Iced Earth, e os guitarristas solo, Scott Hill, da Skid Row, Bruce Franklin, da Trouble, e o Carl Sanders, da banda Nile. Os outros instrumentos foram todos gravados por Ted Kirkpatrick. Em 2017, Kirkpatrick anuncia o retorno da turniquete com a participação no Êxodo Festival, com ele na bateria, Aaron Guerra e Jamie Han nas guitarras, e nos vocais, o Jason Robinson. E para o baixo foi convidado Andy Robbins, da banda Holy Soldier. Em 19 de outubro de 2018, é lançado o Gazing at Medusa, que contou com o Tim Ripper Owens, da banda Iced Earth, e Dean Castronovo, da banda Journey, nos vocais. O guitarrista Chris Poland, do Megadeth, também participa das gravações. Esse álbum teve uma grande aceitação, e eu me lembro perfeitamente da empolgação quando foi anunciado o seu lançamento. Mas alguns críticos o classificaram como o álbum mais fraco da banda. Em 19 de outubro de 2019, é lançada a terceira coletânea da tourniquete, chamada The Epic Tracks. Em junho de 2020, Ted Kirkpatrick lança o single Gethsemane, que é um cover do musical dos anos 70, Jesus Christ Superstar. Para esse lançamento, ele conta novamente com o Tim Ripper Owens, da Iced Earth, nos vocais, e o tecladista brasileiro Bruno Sá, da banda de Geoff Tate. Em setembro de 2020, a tourniquete lança o álbum The Slow Cosmic Voyage to Wisdom, que é uma reinterpretação no estilo doom metal de sucessos da banda, com o acréscimo de músicas inéditas. Esse álbum inclui a faixa Gethsemane, anteriormente lançada na carreira solo de Kirkpatrick. Infelizmente, em 19 de agosto de 2022, data do meu aniversário, Ted Kirkpatrick faleceu acometido de uma fibrosa pulmonar idiopática. E em 28 de setembro de 2022, a Aaron Guerra anunciou na página do Facebook da banda, que com a morte de seu idealizador, a carreira da tourniquete se encerraria ali. A banda tourniquete é, sem sombra de dúvidas, uma das maiores bandas cristãs de todos os tempos, tendo fãs tanto no meio cristão como no secular. Sua sonoridade em comum, que mescla thrash metal, doom metal, speed metal e heavy metal com jazz, blues, world music e música clássica, fez com que ela fosse reconhecida como uma das mais geniais bandas de todos os tempos. Os integrantes da banda, por causa de sua perícia nos seus instrumentos, foram entrevistados por revistas especializadas como a Modern Dumber, Doom Magazine, Guitar World e Guitar for the Practicing Musician. Ted Kirkpatrick foi um dos grandes bateristas do cenário da música pesada mundial e suas letras e músicas deixaram um legado que nunca será apagado. Texto do pastor Ricardo Castro Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, pois isso faz com que o YouTube distribua este vídeo para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, nos dê essa moral e se inscreva. E caso você queira ajudar o nosso canal, que não é monetizado, faça um Pix de qualquer valor, usando o QR Code que está aparecendo na tela, ou use a chave Pix NatanCastro777.com. Que o Senhor Jesus te abençoe.